O assalto aconteceu em Confresa, no estado do Mato Grosso, após invadirem uma empresa de transporte de valores e uma base da polícia militar na cidade, na modalidade conhecida como Novo Cangaço. Quando os criminosos em fuga chegaram ao Tocantins, deu início a uma força-tarefa das forças de segurança para localizar os assaltantes. Na última terça-feira, um dos assaltantes, durante o confronto com policiais militares na zona rural de Piú, na região oeste do estado, morreu. O suspeito morto não teve identidade revelada. Já nesta quarta-feira, dia 12, um segundo integrante do grupo criminoso fortemente armado morreu em confronto com policiais do Comando de Operações de Divisas, o COD, da Polícia Militar do estado de Goiás, já na zona rural de Marianópolis, no Tocantins, próximo ao povoado Cocalim. O corpo deve ser levado ao Instituto Médico Legal de Paraíso, no Tocantins. A polícia informou que as buscas se concentraram em um perímetro de 50 quilômetros da zona rural de Piú, onde eles desembarcaram, e a força-tarefa conta com apoio de policiais militares do Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Pará e agora de Minas Gerais. Ontem, um outro criminoso foi preso e a polícia apreendeu armamentos de grosso calibre, milhares de munições, coletes à prova de bala e até capacetes de uso militar. A polícia orienta a população da região, das cidades e inclusive da zona rural próximas ao conflito que evitem os deslocamentos pela TO 080 e estradas vicinais em um raio de 50 quilômetros em torno de Paraíso do Tocantins.